Lito, ao que tudo indica, Adrian Newey vai para a Aston Martin. Ele deve ser anunciado em Baku, rejeitou a Ferrari. O que o Newey, em Lito, tem a ganhar? E, por outro lado, quais riscos ele assume indo para a Aston Martin? O Adrian Newey tem o dedo encantado. O carro que ele toca é um segundo mais rápido do que todo pelotão. Agora, ficam algumas perguntas aí. Eu tenho várias dúvidas. Eu não sei se eu comemoro ou se eu lamento. Porque, pensa bem, Cássio, o Lawrence Stahl é um tipo de empresário que não sossega enquanto não atinge os objetivos dele e não mede esforços. Ele, quando entrou na Fórmula 1, quando ele comprou o que era a Force India, ele falou, venho para ser campeão. Agora, ele coloca lá, talvez, a última pedra desse quebra-cabeças que ele tenha montado. Então, veja bem, o que ele oferece para o Adrian Newey. E, talvez, isso explique por que o Adrian Newey preferiu ficar na Aston Martin do que ir para a Ferrari. Então, olha o que o Stahl oferece para ele. Um motor Honda de fábrica. A Honda vai ser fornecedora com exclusividade para a Aston Martin a partir de 2026. E ele só volta a trabalhar em março. Quer dizer, para se poder sentir o trabalho dele em um carro, vai ser o carro de 2026, que é o que interessa. É o carro no novo regulamento, é o carro com motor Honda. Então, nesse período, ele encontra o motor Honda, ele volta a trabalhar lá com o Dan Fellows, que é a meio cria dele, meio discípulo dele, e era o cara de aerodinâmica da Red Bull. Ele encontra o Henrico Cartley, que é tido como um dos grandes expoentes da aerodinâmica, que foi o chefe de aerodinâmica e de performance veicular da Ferrari. Ele encontra o Andy Cowell, que era o guru de motor da Mercedes, como o CEO, como um homem que vai pensar toda a equipe. Isso já está claro, já está comprovado, que o centro tecnológico da Aston Martin, hoje, quando se inaugurar, e a coisa para daqui a pouco, o novo túnel de vento, vai ser o mais avançado de todo o paddock da Fórmula 1. Isso conta muito. Então, ele vai ter o pessoal com quem ele se dá bem, o pessoal com quem ele já trabalhou, o pessoal que ele respeita, como o Cartley, que traz também a cultura da Ferrari para dentro da Aston Martin, que não é uma cultura desprezível se ele montar essa equipe. Vai ser bom para a Fórmula 1? A lógica qual é? A Red Bull está desmoronando, mas a Red Bull de 2026, mesmo que ela volte a ter um carro, um chassi, uma aerodinâmica, excluindo o motor dominador em 2025, que em 2026 é o novo motor, é o motor Red Bull Ford, e é um motor que é cercado por vários pontos de interrogação. Eu acho que isso pode trazer também um elemento novo, e esse elemento novo seria mais uma possibilidade de eles juntarem a essa equipe o Max Verstappen, se não em 2026, talvez em 2027, porque é lógico que acredito que eles deem prioridade, contem com o Fernando Alonso por mais um ano, não só em 2025. Mas a idade chega para todo mundo. Qual é a outra opção para alguém que tem todas essas ambições do Stroll? É o Verstappen. E ele pode pôr na mesa tanto o dinheiro quanto o Total Wolf está pondo, e pode estar oferecendo mais em termos de estrutura humana e técnica e tecnológica do que a Mercedes, porque ele agora conta até com a Adrian Newey, que todo mundo tentou e só quem conseguiu foi ele. Então, isso pode ser inicialmente uma coisa legal, que nos entusiasma, mas pode significar também um novo período de domínio da Fórmula 1 por uma só equipe. Então, o que a gente viu acontecer ao longo dos anos, com a Ferrari, com o Schumacher, com o Red Bull, com o Vettel, com o Mercedes, com o Hamilton, com o Red Bull de novo, com o Max Verstappen, a gente pode voltar a ver com o Aston Martin, ou com o Fernando Alonso, ou até, quem sabe, com o Max Verstappen. Tomara que não, mas pode ser realmente uma ameaça a esse momento tão legal que a gente está vivendo da Fórmula 1, com várias equipes ganhando, com vários pilotos ganhando. Mas, de qualquer maneira, é uma notícia que faz toda a Fórmula 1 trepidar.